VITÓRIA EM CRISTO Com o pastor Silas Malafaia A paz de Cristo para a sua vida, o programa Vitória em Cristo chegando até você para te abençoar Quero fazer aqui um convite para você, estou tendo o privilégio de poder pastorear a Igreja Assembleia de Deus em Jacarepaguá Cujo pastor foi meu avô, o pastor Gilberto Gonçalves Malafaia Eu gostaria muito de receber você lá na rua André Rocha 890 na Taquara Domingos e quartas-feiras são os nossos cultos principais Domingo pela manhã às 9 horas uma escola dominical abençoada À noite às 19 horas e à quarta da vitória às 19h30 Tá bom? Gostaria muito de receber você rua André Rocha 890 Taquara Vai lá, quero te dar um abraço, quero orar por você, quero abençoar a sua vida Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia com uma palavra de Deus para abençoar o seu coração E no final do programa, fica até o final, ele quer orar por você Quem sabe no final do programa a sua vitória vai ser liberada Deus te abençoe Vitória em Cristo, volta já Atenção, atenção, comunicado urgente A Bíblia de Estudo de Leitura Diária A melhor Bíblia de Estudo de Leitura Diária no mundo Está esgotada Por favor, aguardem a nova edição Que será anunciada aqui No programa Vitória em Cristo Natal é na Central Gospel Surpreenda quem você ama com os nossos produtos Visite uma de nossas lojas e aproveite as promoções que preparamos para este final de ano No Rio de Janeiro, Bangu Shopping, Caxias Shopping Venha na rua Honório Bicário 102 Niterói na rua 15 de novembro 49, loja 102 E em São Paulo, rua Conde de Sarzedas, 233 Centro São livros, bíblias, CDs, DVDs, artigos para presentes e muito mais Acesse também o site editoracentralgospel.com Ou ligue 21 21 87 7000 ou 25 98 20 19 Natal de Esperança, Central Gospel Revista Lições da Palavra de Deus Revista Lições da Palavra de Deus Livros Poéticos Sabedoria Temor de Deus E as Grandes Questões da Vida Nesta revista Será possível compreender Que a poesia Tem oferecido muitos subsídios A teologia Em sua missão de instruir a mente do homem Em sua busca de compreensão das realidades divinas O comentarista é o pastor Joá Caetano Professor de Teologia e Conferencista Internacional Acesse nosso hot site de Escola Dominical Editoracentralgospel.com.br Fique bem informado sobre nossas revistas E todo o material de apoio para um estudo de excelência Mais novidades Inscreva-se em nosso canal do Youtube É de Central Gospel Fique por dentro do assunto E enriqueça o seu estudo e ensino bíblico Ligue agora para 21 21 87 7000 Ou 2598 20 19 Ou acesse Editoracentralgospel.com Atenção Descontos especiais De até 40% Para compras no atacado E para igrejas Entre em contato pelo 2448 1216 Central Gospel O ensino bíblico de excelência Para a sua escola dominical Olá, olá, minha gente Daqui a pouco A mensagem Muito, muito especial Sobre oportunidades Porque O ano não acabou Você está vivo E ainda temos um ano pela frente E eu acredito Em oportunidades E eu estou te ensinando O caminho para você alcançá-las Na verdade Eu vou colocar duas mensagens Isto é Uma que eu estou encerrando Sobre oportunidade E vai vir uma outra mensagem Por dois sábados Que eu vou falar sobre Olha que coisa interessante É para você usar as redes sociais Falar na sua igreja Olha só Perder Jogar fora E ganhar oportunidades Como é que você faz isso Como é que você perde oportunidades Como é que você joga fora oportunidades E como é que você ganha oportunidades Então Nós vamos ter aí Isso é para te abençoar Para a entrada de um ano Para você conquistar oportunidades Muito, muito interessante Tá Após o término dessa mensagem Tá certo Então nós vamos ter uma outra mensagem No último sábado do ano E no primeiro sábado de 2016 Perder Jogar fora E ganhar oportunidades Eu também quero pedir a você Pegue uma caneta e um papel Que após a mensagem Eu tenho um pedido especial Para fazer A você E também um oferecimento especial Eu quero a sua atenção E você já sabe Lá no encerramento Nós vamos orar pelo Brasil Eu vou orar pela sua vida Vamos clamar pela nossa nação E você não pode ficar fora disso Ok Então Pegue aí a caneta e o papel Fica aí do teu ladinho Porque você não é obrigado a decorar E aguardar tudo que eu falo Eu tenho um pedido especial Um oferecimento especial E nós vamos A uma música muito linda Que o Nani No seu novo CD Eu confiarei Ele gravou com a filha dele É um CD muito bonito Com uma música muito linda Ele e a filha Fazendo aí uma dupla Vocês vão ouvir Esse hino bonito Logo após a mensagem E depois Um pedido E um oferecimento especial Ok Então Fica atento Tenho certeza Que Deus vai falar com você Vamos lá Quanto vale Quanto vale Para você O gadareno Quanto vale Para a cidade Um desordeiro Quem daria um centavo Para o ajudar Para o ajudar Talvez ninguém acreditasse Que ele poderia se recuperar Mas Jesus nunca pediu Mas Jesus nunca pediu opinião Para saber o que pode fazer Ele faz o impossível Pois é Deus Ele é o dono de todo poder Ele traz a existência O que não há Recupera o que ninguém Pode recuperar Ele é o mesmo Hoje sempre será Pois não mudou E jamais mudará Jesus atravessou o lago Só pra ver Aquele jovem gadareno E quando encontrou Com o seu olhar E disse Eu não desisto De você Pode a sociedade Não querer te ver Tua família Pode até te rejeitar Mas eu ainda tenho planos Pra você E ainda vai me adorar Talvez você já chore Tanto tempo Por alguém Que não quer te escutar Talvez alguém Diga pra você Desista Esse aí Já não tem jeito Mais Mas Jesus Ainda busca Agadarenus Ele não vai desistir De te ajudar Continue acreditando Em sua casa E o milagre vai chegar Jesus Atravessou o lago Só pra ver Aquele jovem Gadareno E quando encontrou Com o seu olhar Me disse Eu não desisto De você Pode a sociedade Não querer te ver Tua família Pode até Te rejeitar Mas eu ainda tenho planos Para você E ainda vai Me adorar Jesus Atravessou o lago Só pra ver Aquele jovem Gadareno E quando encontrou Com o seu olhar Me disse Eu não desisto De você Pode a sociedade Não querer te ver Tua família Pode até Te rejeitar Mas eu ainda tenho planos Para você E ainda vai Me adorar Adorar Quando os homens não acreditarem Quando as portas se fecharem Em Deus Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei O novo CD de Nani Azevedo Eu vou pisar Na terra de milagres Quanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Lançamento Central Gospel Music A venda nas melhores lojas Ou pelo Televendas 21-87-7000 Acesse Editora-central-gospel.com Disponível também Nas plataformas digitais A oportunidade E a irmã não é boba Não, irmã Irmã Irmãzinha Danada Pastor, por enquanto Eu só estou usando os dividendos Ainda curtiu comigo Eu estou esperando Qual é a melhor hora de vender Falei, santa Está lendo as coisas Olha lá Serviu Buscou conhecimento Olha lá Olha o que envolve a oportunidade Não chegou e vendeu Não Quanto é que é? Não, pastor Essas ações são preferenciais Eu falei Eu falei Vou pedir uma aula Para a irmã Sobre ações As ações são preferenciais Tem dividendos Eu estou esperando Qual é a melhor hora de vender Eu falei Santo de Jeová Olha lá Como é que vem a oportunidade Para essa irmã Aqui mesmo da igreja Prazer de servir Prazer de servir Nove O que produz a oportunidade Fidelidade Fidelidade Fidelidade, meu irmão Eu quero saber Qual é o dono de empresa Que vai colocar uma pessoa Em cargos De alta confiança Que não é fiel a ele Fidelidade Você lembra de Daniel? Capítulo 6, versículo 4 O imperador Olhou para Daniel Eu disse assim Esse cara é fiel Não tem vício nem culpa Eu vou botar ele Como primeiro ministro A oportunidade Para Daniel Veio pela Fidelidade Fiel Eu já defini Já falei Dez vezes É a décima primeira Fiel Definição de fiel Aquele que cumpre Aquilo a que se obriga Fiel É aquele que cumpre Aquilo a que se obriga Não é o que os outros obrigam É você que se obriga Eu vou ser fiel A essa empresa Eu vou ser fiel A esse patrão Eu vou ser fiel A Deus Porque até Deus Também trabalha Para abrir oportunidade Com fidelidade Mateus capítulo 25 Versículo 21 Na parábola dos talentos Foste fiel No pouco Sobre o muito Te colocarei Vou dar uma oportunidade Maior Até Deus Trabalha Com a oportunidade Maior Pela Fidelidade Fidelidade Olha Ela está no recreio A minha cunhada Elba Ela está aí Eu comecei com a editora Num quarto da casa dela Negócio pequenininho Olha lá Iniciativa Eu precisava de uma pessoa De confiança Onde é que eu vou alugar um troço Aí ela disse Olha eu Ainda não tinha neném Tinha acabado de ter um Mas tinha mais Eu tenho um quarto lá Se você quiser Montar as estantes Ah Passa para mim lá Porque eu estou com neném novo E eu falei É uma boa ideia Pergunta até o marido O Zênio Que está aí Que é obreiro aqui nosso Não Pode fazer Ela foi Motorista Telefonista Carregadora Na época tinha que entregar Fita de VHS No correio Botava no carro Chegava lá E tirava a caixa E botava Era secretário Era tudo Mas foi fiel Tentaram dar pernada nela Nesse longo tempo Ela sabe Deve estar rindo Tentaram dar pernada nela De tudo que é jeito Tentaram me influenciar De tudo que é jeito Hoje ela é diretora executiva Depois de 16 anos Já é já há algum tempo Por quê? Me foi fiel Como é que eu vou dar pernada Em quem me é fiel? Como é que eu vou aceitar A lorota dos outros Em quem me é fiel? Ah, a fidelidade Abre portas de oportunidade E em décimo Escolhi dez Fé Nas duas dimensões Fé Fé Nas duas dimensões Na horizontal e na vertical Fé em Deus E fé Em si mesmo Não tem exemplo Mais sensacional Da Bíblia Do que a mulher Do fluxo de sangue Ela teve fé Nas duas dimensões Quando você pega A história Da mulher do fluxo de sangue De Marcos Capítulo 4 A partir do versículo 25 Diz que a mulher Há muitos anos Sofria de uma hemorragia Constante Gastou tudo Indo de mal A pior Uma mulher Fragilizada Fraca Doente Diz Que Jesus Vinha E uma multidão E um detalhe A multidão Era tão grande Que o apertava Significa que era Uma multidão Compacta Que não dava espaço Quem criou A oportunidade Do milagre Foi ela Não foi Jesus Quem curou Foi Jesus Mas quem criou A oportunidade Do milagre Foi ela Ela foi Por detrás Você já imagina Eu fico imaginando Naquela época Uma mulher Com fluxo de sangue Já era rejeitada Pela sociedade Tinha que viver à parte Uma mulher Já era objeto Naquela época Tu imagina Um monte de barbado E uma mulher Tentando furar Um bloqueio Eu fico imaginando Quanto empurrão Aquela mulher ganhou Quanto a cotovelada Aquela mulher ganhou Foi para lá Foi para cá Foi para lá Foi para cá Mas eu vou chegar Olha Ela teve fé Que ela conseguia Tudo que ela ganhou Tudo que você podia Agora é comigo Está aqui a porta aberta Está aqui o milagre Está aqui a vitória Está aqui a bênção Tem gente que só Crê em Deus Mas não crê em nada De si E eu tenho dito Para vocês Que Deus não move Uma palha Naquilo que eu posso fazer E Deus move O céu inteiro Naquilo que eu não posso Se você está pensando Que Deus vai te dar Tudo de mão beijada Tira teu cavalinho Da chuva meu chapa Tu vai ficar aí parado Não vai ver milagre Não vai ver cura Não vai ver porta aberta Você tem que acreditar em você Faça a tua parte Faça aquilo Que a tua competência pode Faça aquilo Que está nas tuas mãos Faça O que eu posso É isso aqui Pode mais Não posso Quando não estiver No último extremo Que não pode mais Aí Deus entra E diz Agora é comigo Porque eu tenho As chaves De todas as portas E eu posso Operar qualquer milagre Acredite em você E acredite Que Deus pode Abrir portas Que você Não tem como abrir Que Deus pode fazer Coisas que você Não pode Acredite Tenha fé em você E tenha fé também Em Deus Oportunidades Vão surgir Para a tua vida Maravilha Eu vou terminar A minha palavra Fazendo algumas Observações Sobre oportunidade Algumas observações Sobre oportunidade Que eu quero que você Preste atenção Aqui estão Alguns elementos Eu espero Que você guarde Que você anote Se você não anotou Não é nem por causa De vender fita Que eu não estou Precisando vender fita Para ninguém Mas depois pegue Aí um DVD Quando isso estiver pronto Você aí Que está me assistindo Pela TV Já que você Não teve como anotar Para você São coisas simples Que eu falei aqui Não falei nada Que você nunca ouviu Mais coisas Para você pensar Para você não ficar Reclamando da vida Que Deus nunca Te deu uma oportunidade É o sol Não brilhou Para mim Conversa de frouxo O céu O sol Não brilhou Deus nunca me viu Ai tadinho Coitadinho dele Sabe Para você Prestar atenção Que se você Prestar atenção Algumas dessas coisas Que eu estou falando Aqui com você Eu tenho certeza Que o ano da oportunidade Vai ser o ano Da tua vida Ah Deus Vai abrir Uma oportunidade Porque você Soube usar Esses elementos E uma coisa Que você nunca imaginou E eu vou ler Aqui testemunhos Eu vou receber E-mail de gente Que está me vendo Eu sou profeta de Deus Meu filho Observe O que eu falei Eu não estou falando De um mundo Simples Transcendental Abstrato Eu falei aqui De atitudes De coisas Que você tem que fazer Para a oportunidade Poder chegar até você Agora presta atenção Sobre oportunidade Primeiro Não troque a oportunidade Por um momento De prazer ou necessidade Não faça como Exaú O nome da história Era para ser Exaú E não Jacó Diz Hebreus 12,16 Que por causa Ninguém seja fornicário Impuro Como Exaú Que por causa De um prato De lentilha Vendeu a sua Primogenitura E depois Mesmo que buscou Com choro Não encontrou mais Oportunidade Cuidado Meu irmão Não jogue fora A oportunidade Por um momento De prazer Ou por uma necessidade Que você vai ter Daqui a pouco De novo Se você atender Se você atender Os teus impulsos Você pode jogar Oportunidades fora Viu filha Se você Atender Teu impulso sexual E você Começar A se relacionar Com homens Você pode jogar Fora a oportunidade De ter um príncipe Como teu marido Pra te fazer Feliz O resto Da vida Viu meu filho Se você Não controlar Seu impulso Porque seu impulso É da natureza humana Foi Deus que colocou Quanto a tua sexualidade Você pode Se envolver Com uma vagabunda Pra você poder entender Bem o que eu estou falando E ao invés De ter uma princesa Pra construir uma história Tu vai ser um chifrudo Pro resto da vida Cuidado meu irmão Pra você não jogar fora Essa oportunidade De ser casado Com essa mulher Eu sou profeta de Deus E eu não estou falando Nada jogando Ao léu da sorte Deus está falando Com pessoas aqui Cuidado Cuidado minha irmã Pra você não jogar fora A oportunidade de estar casada A questão é por causa De uma cantada Cuidado 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 Por uma coisa errada Cuidado 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 Muito cuidado Que eu estou te falando aqui Não jogue fora A oportunidade Por isso Dois Não jogue fora A oportunidade Por orgulho Por presunção Sabe O camarada Começa a ter as coisas Ele fica presunçoso Individualista Metido a besta Uma das histórias Mais terríveis É a história de Uzias Um dos reis Mais prósperos Da história de Israel Depois você lê em casa Segundo Crônicas 26 Lá na altura Do versículo 15 Diz E foi maravilhosamente Ajudado Até que se tornou forte E havendo-se fortificado Corrompeu o seu coração E transgrediu Contra o Senhor Ficou soberbo Ficou metido a besta Perdeu tudo Cuidado A soberba Eu tenho dito aqui É uma das coisas Que deixa Deus indignado E você começa a pensar Que é a última Coca-Cola Do deserto Que você é o cara Eu sou o cara Aqui nessa igreja Eu sou o cara Nesse ministério O meu dízimo É o maior Na minha família Eu sou o cara Cuidado Cuidado com a soberba Muita gente perdeu coisas Jogou oportunidade fora Por essa insensatez De pensar Que é Superman Que é melhor do que todo mundo E que é o cara E que o mundo depende dele A Bíblia já mostra a história De um cara assim Chamado Um tal de Lúcifer Que era o cara O aferidor da medida Você sabe o que significa isso? Ezequiel 28 O aferidor da medida É que se Deus pegasse Qualquer um E transportasse Para a eternidade passada Antes da queda de Lúcifer E você perguntasse Deus Me dá um exemplo máximo Do teu reino De beleza Poder E sabedoria Deus diz assim Olhe para Lúcifer Só para você saber Quem era o cara O exemplo máximo No reino de Deus De beleza De poder E de sabedoria Mas ficou besta Ele foi criado Para servir Diante do trono de Deus No monte Olha o que diz lá No lugar elevado Eu te coloquei Eu vou ser semelhante Ao altíssimo Eu vou ser maior do que ele Subiria até mais Tu serás abatido Até o inferno Perdeu a oportunidade Um anjo De classe Única Arcanjo Miguel Não tem arcanjos não Só tem um Nego aí Que inventou uma bobageira aí De arcanjos A Bíblia fala singular Arcanjo Miguel Querubim ungido Classe una Não tinha Ou tem bilhões E bilhões E bilhões São os exércitos dos céus A classe dele era única Jogou a oportunidade fora Para virar Diabo Deixou de ser Lúcifer O anjo de luz De beleza De glória Para ser Diabo Para ser satanás Que é representado Por aquilo que é horroroso Que é feio Que é mal Que é perverso Que não presta Meu filho Não brinca com isso não Três Como é que você pode saber Que uma oportunidade É a oportunidade De ouro Da tua vida Aquela que você não sabe Se vai voltar Se vai ter de novo Aquela que é rara Bem Eu te aconselho É fazer igual a Davi Todo mundo aqui Conhece a história De Davi e Golias Primeira coisa Que você tem que fazer O óbvio É reconhecer Que ela é a oportunidade Essa é a primeira coisa Primeiro Samuel 17, 26 Davi diz O que é que vão fazer Quem derrotar esse homem? Quem é esse incircunciso Para afrontar O exército do Deus vivo? Primeiro ele reconheceu A oportunidade Segundo lugar Ele verificou Mais de uma vez Se de fato Aquilo era a oportunidade Para não ser enganado Pelas suas emoções Pelo que ele estava vendo Ou ouvindo No versículo 26 Ele pergunta O que é que vão fazer? No versículo 30 Ele pergunta de novo A outros Ele queria ter A confirmação Da oportunidade Pergunte de novo Verifique de novo Olhe de novo Para saber Se é uma oportunidade De ouro Ou você está enganado Com as suas emoções Foi o que Davi fez Davi fez isso Você sabe O que é que Davi fez? Analisou a oportunidade Prêmio e risco Ele fez uma análise O que é que vão fazer Ao homem Que derrubar Esse filho do satanás Filho do satanás Da versão Silas Malafaia O que é que vão fazer Esse cara? Vai dar riqueza A filha do rei em casamento Isentar o cara E a família do IPTU Do IPVA Imposto de renda Ele analisou a oportunidade O prêmio e o risco E aí Quando ele analisa o risco Tem uma coisa que entra A sua experiência Eu já lutei com leão e urso Quem é que anda lutando Com leão e urso Na bíblia ou na vida? Eu já derrubei duas coisas Quase que impossíveis De serem derrubadas Posso derrubar esse cara Vou correr o risco A oportunidade Você tem que avaliar Prêmio e risco Para você saber Se ela de fato é A oportunidade de ouro E usar suas habilidades Ele usou a funda Ele usou a habilidade dele O conhecimento dele Aquilo que ele tinha destreza Use suas habilidades Seu conhecimento Sua experiência Para aproveitar a oportunidade de ouro Sexto Conclua todo o processo Que garanta a oportunidade Deu uma pedrada na cabeça do cara O cara caiu Mas não estava morto E ele não ficou rodando Caiu 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 mas não estava morto E se ele se levanta de novo Já era para davir Ele foi lá Enquanto o cara estava atonteado E caído no chão Pulou em cima dele Arrancou a espada Cortou a cabeça O ciclo da oportunidade está todo feito Não vou perder mais Está derrotado definitivamente Não fica no meio do caminho Porque você está entrando na oportunidade Não Enquanto não terminar todo o ciclo Da oportunidade Que ela está conquistada Não pare Até você completar Todo o ciclo Para que essa oportunidade Não escape da tua mão Foi o que davi fez meu filho E sete O que que davi faz? Use seus talentos E sua capacidade Mas não esqueça De depender de Deus Primeiro Samuel 17 37 Davi diz O senhor me livrou Do leão e do urso Ele me livrará Desse filisteu Eu vou usar Minha capacidade Eu vou usar Minha competência Eu vou usar meu talento Mas eu também dependo Da graça Do favor Do poder Da bondade De Deus E ele partiu para dentro A atitude de enfrentar De agir para a oportunidade Quarto Sobre oportunidade Observação Sobre oportunidade A penúltima Que eu vou te dar Creia Que Deus Pode abrir Uma grande porta De oportunidade Para você Eu vou tirar Um texto Do contexto Mas o que o texto Diz é um princípio É uma verdade Eu vou tirar ele do contexto Do que ele quer dizer Mas ele tem uma verdade Que é perene Apocalipse 3.8 O senhor está dizendo Para uma igreja Eis que diante De ti Pus uma porta Aberta E que ninguém A pode fechar Aqui tem um princípio Mesmo eu tirando O texto Do contexto O princípio vale A porta Que Deus abre Ninguém Pode Fechar É você Que pode não Entrar por ela Mas não tem diabo Não tem governo Não tem chefe Não tem economia Não tem nada A porta Que Deus abre Ninguém Pode fechar Só você Pode não entrar Por ela E em último lugar Último lugar Nunca esqueça Repita Repete para você Eu nunca Vou me esquecer Mais uma vez Eu nunca Agora todo mundo Comigo A cada pedaço Eu Nunca 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 Vou Me esquecer O que? Eu te digo Para você não esquecer Que todas as oportunidades Que Deus te der Tem um objetivo Maior E final 1 Coríntios 10 31 Quer comais Quer bebais Quer façais outra Qualquer coisa Fazei tudo Para a glória De Deus As oportunidades De Deus Para a tua vida Não é para massacrar Os outros A oportunidade De Deus Na tua vida Não é para você Mostrar que você É o melhor A oportunidade De Deus Na sua vida Não é para você Se desviar Todas as oportunidades Tem que redundar Nisso aqui Aqui é o final Aqui é para fechar a conta Nunca 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 Oh Espírito Santo Deixa isso Como Davi falou Agora sou eu Conserva Nos intentos Dos pensamentos Do povo Que está me assistindo E dos membros Dessa igreja Nunca esqueça Que as oportunidades Elas são Para que Deus 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 Seja Glorificado Querido Eu estou te instruindo Para você Conquistar oportunidades Agora Por dois sábados Seguidos Eu vou colocar Aqui uma mensagem Importantíssima Como é que se Perde oportunidades Como é que se Joga fora Oportunidades E como é que se Ganha oportunidades Você precisa Ouvir o que eu vou Falar Nesses próximos Dois sábados Fale aí na sua igreja Fale para seus amigos Utilize aí as redes sociais Como é que se Perde Como é que se Joga fora E como é que se Ganha oportunidades Dois sábados Seguidos Eu vou falar Sobre essa temática Muito Muito Interessante E quero aproveitar E dizer para você Agora Você tem uma oportunidade Que é a maior de todas Entregar a sua vida A Cristo Voltar para Jesus Agora Faça a sua oração Diga Jesus Eu entrego a minha vida A ti Senhor Perdoa meus pecados Volte Olha O Brasil Tem inúmeras igrejas Evangélicas De homens sérios Não é só a igreja Que eu sou pastor Vá aí numa igreja Perto da sua casa Que você se sinta bem Tem muitas igrejas Vá Visite uma igreja Aí perto de você Eu tenho certeza Que tem igrejas Aí abençoadíssimas Que podem Abençoar Também A sua vida Entregue agora A sua vida Que o Senhor Jesus Eu concordo Com a transformação A sua libertação Uma mudança radical Um novo tempo de Deus Nessa oportunidade Que ele está te dando Pra você voltar pra ele Pra você entregar Sua vida a ele E um tempo novo Eu profetizo Sobre a sua vida No nome de Jesus Amém E amém Você pegou aí Uma canetinha E um papel Eu falei aqui Na abertura do programa E você viu aí Um tirze Que passou na mensagem Eu quero falar Sobre um pedido especial E um oferecimento especial Aqui vai o meu pedido especial Eu quero pedir A você Em nome de Jesus Você que é meu parceiro Você Que é uma pessoa Que entende Que compreende A importância Da pregação Do evangelho Gente Meus amados Não está sendo fácil Eu manter esses programas Eu Na linguagem bem popular Eu estou gemendo Eu preciso da sua ajuda Você que é parceiro Não fale Por favor queridão Eu não tenho como Manter esses programas Em rede nacional Eu não tenho como Manter esses programas Sociais De atender a mais De 3 mil pessoas Por dia Só o Espírito Santo Para convencer você Só Deus Para te revelar Eu preciso Da sua ajuda Quem sabe É evidente Eu fico vendo gente Falar tanta bobagem A questão de ofertar Tem alguns princípios E só fala besteira Quem não conhece Primeiro Ofertar É um ato Da vontade pessoal Ninguém pode ser Constrangido Ou obrigado a ofertar Senão não é oferta É qualquer outra coisa Menos oferta Segundo lugar É um propósito Do coração Terceiro Ninguém pode ofertar Por tristeza A Bíblia diz Em 2 Coríntios 9 e 7 Porque Deus ama Aquele que dá Com alegria Tudo na televisão É patrocinado Você está vendo aí Esportes Novelas Filmes Shows Aí quando chega a ver De um programa evangélico O cara aí Fica me chamando De ladrão De malandro Pensa o que Vai descer um anjo do céu Para pagar o programa Quer dizer que Toda a programação Da televisão É bancada Por patrocinadores Quando chega a minha vez É porque um anjo do céu Desce Para pagar o programa Seja sensato amigo Não seja ignorante não Você pode ter preconceito Mas por favor Você é um ser inteligente Para para pensar No que eu estou te falando A televisão É um instrumento Poderosíssimo E caríssimo Você quer que eu faça o que? Só que meu patrocínio É diferente Um pedacinho É a editora Que eu anuncio aqui Materiais Certo? E o outro São parceiros É só isso Pessoas que me ajudam A manter isso Eu estou Vou completar agora 34 anos Ininterruptos no ar Eu tenho que provar O que para quem? Eu estou Há 34 anos Pregando o evangelho Sendo voz profética Defesa de fé Ok? Você pode reclamar O que você quiser Não estou nem aí Para você Eu estou preocupado Com aqueles que são Coração sincero Aqueles que tem discernimento Espiritual E que entendem O que eu estou falando Você pode falar O que quiser Você não vai mudar nada Você não vai mudar nada Você não vai bancar o programa Eu não Não vai fazer com que ele fique Ou saia do ar Mas você, meu irmão Você pode orar Para Deus tocar em corações E você pode agir Agora, olha O programa vai acabar Não adianta nada Você anotar O que eu vou te falar Se você não agir Não tomar uma atitude Se você quiser nos enviar Uma oferta É para a associação Vitória em Cristo O Banco Bradesco Agência 0663 Dígito 7 A conta corrente 92177 Dígito 7 O Banco do Brasil Conta corrente 225822 Dígito 6 Banco Itaú Agência 6002 Conta corrente 36367 Dígito 6 Eu vou dar um telefone Se você perdeu a conta Já já Se você quiser Efetuar ofertas Pela internet Inclusive Vê as obras sociais A quem nós estamos ajudando Se você quiser Você pode acessar Vitória Em Cristo Ponto org Tudo junto Vitória Em Cristo Ponto org Você pode baixar um boleto E a qualquer banco E você colocar a oferta Que você quer Você também pode Efetuar ofertas Via cartão de crédito Ok Vitória Vitória em Cristo Em Cristo Ponto org E lá também estão as contas Da Associação Vitória em Cristo Você quer telefonar? Quer algum dado das contas? Então vamos lá 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 0 operadora 21 2 5 9 8 20 19 0 operadora 21 2 5 9 8 20 19 Ok? Ou então www.vitoriaemcristo.org Me ajude Eu estou precisando Eu ainda tenho um déficit Que eu não consegui derrubar ele Eu estou precisando Da sua ajuda Eu sei Que tem milhares de pessoas Que estão me assistindo Sei que o Espírito Santo Está falando com você Mas não adianta o Espírito Santo Falar se você não agir Eu profetizo sobre a sua vida Eu declaro Na autoridade da palavra de Deus E do nome de Jesus Vem uma colheita Abundante Para você As sementes Que você tem plantado No reino de Deus Não é só aqui no meu programa não Não é só aqui não Na sua igreja Onde você tem colaborado Eu declaro Vem Uma colheita Abundante Inexplicável Extraordinária Milagrosa Sobre essa semente No nome de Jesus Eu declaro Profeticamente Para você Ok? Entre em contato conosco Nos ajude Pega aí a conta 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 21 87 7000 Ou www.editora Ou www.vitóriaemcristo.org Editora é outra coisa www.vitóriaemcristo.org Obrigado Obrigado pela sua liberalidade Obrigado Por você fazer parte Dessa história Porque eu sozinho Não faço nada Obrigado por você Que é parceiro Obrigado Por você Que tem discernimento espiritual Para não dar ouvidos A gente Má Perversa Inescrupulosa Que odeia o evangelho Preconceituosa Mesquinha Miserável Que tenta atacar Sua liberalidade Ainda bem Que você tem discernimento Para não ser envolvido Por essa gente Que não faz nada Por ninguém Que não investe nada No reino de Deus E ainda quer criticar Os que fazem Obrigado Porque você tem discernimento Que está entendendo O que eu estou falando Meu querido É hoje Até segunda-feira Acabou Acabou Aqui está o meu Oferecimento especial Eu fiz uma promoção aí De bíblias Ok Bíblias espetaculares A nossa editora É a maior editora Em venda De bíblias de estudo No Brasil Eu não estou precisando Fazer promoção Para vender São bíblias Que tem saído O tempo todo Mas eu quero Abençoar você Uma bíblia As bíblias de estudo As melhores bíblias Que nós temos Eu estou fazendo Uma promoção E essa promoção Vai se encerrar Até Até Segunda-feira Que vem A bíblia Matthew Arrow Uma bíblia A melhor bíblia De aplicação prática Do mundo Textos da bíblia Para aplicar No nosso viver diário Ela custa R$149,99 Eu dou 30% De desconto Ok E você pode pagar Em duas vezes No cartão Até segunda-feira Ok Se você quiser A bíblia diz tudo Despertamento espiritual Tudo sobre Avivamento E renovação Coisas muito importantes Para a vida cristã Ela custa R$139,99 Eu dou 30% De desconto E você paga Duas vezes No cartão E a bíblia Preparando casais Para a vida É uma bíblia Inédita Focal É uma bíblia De estudo Tudo que você Precisa saber Casamento Criação de filhos Ok Relacionamentos Conjugais Você se preparar Para o casamento Tudo tem nessa bíblia Ela também custa R$139,99 Eu te dou 30% E você paga Em duas vezes E uma bíblia Que eu relancei Essa é para você Usar na igreja Não é bíblia de estudo É uma bíblia Gigante mais Tá É uma letra Mais do que gigante É a gigante mais Ela contém Um trabalho Meu Da minha esposa E do meu genro Que é PHD Em fisiologia É doutor em fisiologia O Anderson Então Nós temos aqui Orientações De saúde Física Emocional E espiritual Ela não é de estudo É uma bíblia de luxo Tá E nós fizemos Uma nova tiragem E também Nós contextualizamos Essas orientações Ela custa R$99,99 Eu dou 30% De desconto E você paga Em duas vezes Todas essas bíblias A bíblia de estudo Matthew Aaron A bíblia A bíblia de estudo Despertamento espiritual A bíblia de estudo Preparando casais Para a vida E a bíblia Não é Para você usar Na igreja A bíblia Com letra Gigante Mais Todas essas bíblias Se você quiser pagar Em dez vezes No cartão Você também pode pagar Só que não tem desconto Eu não tenho como Porque o cartão Cobra uma fortuna Quando a gente facilita Ok Você não vai pagar juros É dez vezes Sem juros Ok Se você quiser Mas não tem o desconto E a promoção Ok A internet Funciona domingo Você pode adquirir Pela internet Eu vou dar aqui Pelo telefone Hoje E até segunda E depois acaba Ok Só um minutinho Ainda temos Uma obra fenomenal É o Novo O Novo Comentário De Beacon São 46 volumes Eu estou lançando Os seis primeiros Tá São três do Antigo Testamento Três do Novo Testamento Não Não é livros em sequência Até você ter a coleção Completa Tá É quase que é versículo Para o versículo Algumas vezes ele agrupa Dois, três versículos É uma obra fenomenal De comentários De versículos da Bíblia O Novo Comentário De Beacon Você tem ele Em seis volumes É a primeira São 46 Eu vou lançando A cada seis Oito meses Eu te dou 25% De desconto E você pode pagar Em dez vezes Dez De 29 E 99 Agora presta atenção Se você comprar O Beacon Todas as Bíblias Eu te dou Os 30% Você soma E divide por dez Para quem vai adquirir O Beacon Você pode incluir O CD E o playback O novo CD De Nani Azevedo Eu confiarei Muito lindo O livro Espetacular Para você ler E você presentear Você não tem ideia Da história da Esla Uma história Que eu conheço Porque ela é casada Com meu cunhado Que era dependente De drogas E ela ajudou A recuperar esse caboclo E hoje ele é pastor Da nossa igreja Uma história linda Da Esla Tá Um livro muito espetacular Uma história De amor e perseverança De 29,90 Por 23,92 É 20% de desconto E as novas revistas Lições da Palavra de Deus Livros poéticos Tá A do professor 9,65 A do aluno 6,65 E tem desconto De até 40% Para a igreja Entre em contato Conosco 0 operadora 21 21 87 7000 0 operadora 21 21 87 7000 Um outro telefone 0 operadora 21 2598 2019 0 operadora 21 2598 20 19 Pela internet Você adquire esses materiais Editora Centralgospel.com www.editoracentralgospel.com Lembrando pra você Que as Bíblias com desconto De 30% Vai até Segunda-feira Domingo A internet funciona E você pode adquirir Pela internet Com os 30% Pagando em duas vezes No cartão E vai até Segunda-feira Pelo telefone Não perca Porque vai acabar A colher de chá Meu filho Aproveite isso aí Ok? 0 operadora 21 21 87 7000 Tá certo? Sai daí não Filho Sai daí não Que eu volto Pra te abençoar E pra orar por você Já já Vitória em Cristo Volta já Atenção O pastor Silas Malafaia Estará nesta terça-feira Dia 22 de dezembro Às 19h30 Em Castelo Espírito Santo No culto de reinauguração Do Templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Avenida Ministro Arari CIP 132 Centro Castelo Espírito Santo Dia 22 de dezembro Terça-feira Às 19h30 Aguardamos sua presença Atenção, atenção Comunicado urgente A Bíblia de Estudo de Leitura Diária A melhor Bíblia de Estudo de Leitura Diária No mundo Está esgotada Por favor Aguardem a nova edição Que será anunciada aqui No programa Vitória em Cristo Natal é na Central Gospel Surpreenda quem você ama Com os nossos produtos Visite uma de nossas lojas E aproveite as promoções Que preparamos para este final de ano No Rio de Janeiro Bangu Shopping Caxias Shopping Venha na Rua Honório Bicário 102 Niterói na Rua 15 de novembro 49 Loja 102 E em São Paulo Rua Conde de Sarzedas São livros, bíblias, CDs, DVDs, artigos para presentes E muito mais Acesse também o site Editora CentralGospel.com Ou ligue 21 21 87 7000 Ou 25 98 2019 Natal de Esperança Central Gospel A Mar Aberto Uma das maiores indústrias de cadeiras no Brasil Oferece para as igrejas Cadeiras de diversos tipos e modelos Com qualidade, assistência técnica e garantia Com pagamentos facilitados para as igrejas Ligue agora para a Mar Aberto 0 operadora 21 3653 5593 3653 5593 Ou acesse o nosso site móveismaraberto.com.br As cadeiras da Mar Aberto Podem ser personalizadas com a logomarca da sua igreja Confortáveis, seguras E um melhor visual para o seu ambiente Ligue agora para a Mar Aberto 0 operadora 21 3653 5593 3653 5593 Ou acesse o nosso site móveismaraberto.com.br Pagamentos facilitados Mar Aberto Uma empresa de cristãos Para servir a igreja do Deus vivo Deixa eu te dizer uma coisinha antes de orar Está esgotada a Bíblia de estudo de leitura diária Uma Bíblia fenomenal Para você ler a Bíblia em um ano Ela não vem com data de ano Nem de mês, nem de dia Na página Você anota a data que você está lendo Então Está esgotada Mas Eu vou receber uma nova tiragem para janeiro Ok? E vou anunciar aqui com desconto É uma Bíblia espetacular Como é que você pode ser um cristão verdadeiro Se nunca leu a Bíblia toda Ela é uma Bíblia tão espetacular Que ela vem mesclada Com versículos do Antigo Novo Testamento Provérbios e Salmos Para leitura durante todo o ano É você que vai marcando o dia que lê Até você completar E para cada dia do ano Tem um estudo de uma das passagens Com 15 minutos você lê a Bíblia toda em um ano Eu não tenho Ela está esgotada Mas eu vou dar em janeiro A data que ela vem E como não é Bíblia de data Você pode começar a ler a Bíblia em qualquer tempo Uma Bíblia extraordinária Está certo? Também quero aproveitar aqui E convidar você No dia 26 No dia 25 de dezembro Não 26 Sexta-feira 25 de dezembro Dia de Natal Se você estiver no Rio de Janeiro Às 19 horas No templo da nossa igreja Assembleia de Deus e Vitória em Cristo Rua Montevidéu 900 19 horas Eu vou estar pregando uma mensagem Se Natal para cristão É só comida E presente Nós estamos pior do que o ímpio Com todo respeito, meu irmão Ah, nós temos que celebrar Olha Escute essa Os céus celebraram Os céus Através da estrela Os astros celebraram O mundo espiritual Celebrou Através dos anjos O povo celebrou Através dos pastores A elite Celebrou Através dos magos Como é que é? Cristão não pode celebrar O nascimento de Jesus Desculpa a expressão Quem é um idiota Que inventou essa pataquada? Ok? Eu estou aí Para saber se Jesus Nasceu Claro que ele não nasceu Dia 25 de dezembro O que importa é a celebração Vamos celebrar O nascimento do Salvador do mundo Vá à sua igreja Ou então Venha na nossa igreja Também quero te convidar Na passagem de ano De 31 para 1º Se você estiver no Rio de Janeiro Ok? 31 22 horas Nós temos um culto De passagem de ano Que vai até meia-noite 5 E eu também vou ministrar Uma palavra Muito importante Assembleia de Deus Vitória em Cristo Rua Montevidéu 900 Quero aproveitar E dizer uma coisa Não fique esperando Sábado não Meu filho Tem coisa Que não dá para esperar Sábado A coisa está fervendo No Brasil Você precisa me acompanhar Pela internet Twitter Arroba Pastor Malafaia Facebook Esse aqui é Silas Malafaia Facebook Silas Malafaia E o Youtube É o canal do Youtube Onde tem mensagens Onde tem vídeos Quentíssimos Que eu gravo Você não paga nada É só se inscrever No Youtube Silas Malafaia Oficial Me acompanha aí Porque tem coisa quente A chapa está quentíssima Ok? Vamos orar Eu quero orar Com você Pela nossa nação E eu quero orar Pela sua vida Vamos orar Senhor Eu quero pedir Em favor do Brasil Livra a nossa nação Do caos Da desgraça social Senhor Dá uma saída Para o Brasil Senhor Dá uma saída Para a nossa nação Desmascara Essa gente Corrupta Esse espírito De mentira De cinismo De engano Seja repreendido Do Brasil Em nome de Jesus Caia por terra Essa gente Que odeia a família Essa gente Que odeia a tua igreja Que odeia o princípio cristão Caiam Caiam por terra Em nome de Jesus Eu abençoo a tua casa Eu abençoo a tua vida Eu abençoo a tua família Eu declaro Um tempo de vitória E de bênçãos Para você No nome de Jesus Amém E amém Eu desejo Um abençoadíssimo Natal Para você E sua família E um ano De vitórias Um 2016 De milagres Para a sua vida Bom Natal Feliz Natal E até o próximo programa Dois sábados Imperdíveis Eu vou falar sobre Como Perder Jogar fora E ganhar oportunidades Me ajude aí a divulgar Pelas redes sociais Ok Deus te abençoe Até o próximo programa Querendo Deus E aí arreglinas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto